Vai ser bem legal, você vai querer gritar, Blippi! Beleza! Isso vai ser pra lá de divertido! Eu mal posso esperar! Tá certo! Legal! Legal! Olha só! Uau! Olha esse lugar! Uau! É! Essa é a pista de skate! É! Uau! Toma cuidado! Você tá na beirada! Olha só! Uau! E olha, vai descendo até lá embaixo, tipo... É, parece uma tigela! Esse é o bolo! É! Você pode subir no skate e descer até lá embaixo e depois voltar! É, vamos dar uma olhada! É! Uau! 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 Ah, cuidado! É bem escorregadinho! Sim, é tão liso! Uau! É tipo uma curva pra você ir até o final e pular e descer de volta! Nossa! Parece divertido! É! Uau! E vamos ver isso aqui, Mika? Ah! Parece que tem umas escadas! Ha! Uau! O que alguém faria com um skate numa escada? Olha, se você for bom, pode sair ali de cima e pular bem alto até aqui embaixo! O quê? É! É muito legal! Uau! Dá só uma olhada! Sabe o que é isso? Um corrimão pra segurar quando a gente desce a escada? Serve pra isso também! Mas se você for bom, pode pular aqui com o seu skate, aqui em cima com os trucks e depois ir deslizando! Nossa! Isso é muito legal! É! Uau! Uau! Mika, olha! Ah! Skatistas! Vamos lá! Vamos mais perto deles! Uau! Caramba! Mika, olha só como eles são bons! É! Parece que estão se divertindo muito! Uau! Legal! Quem sabe eles venham aqui dar um oi pra gente conhecer eles! Ah! Seria legal! Pois é! Olá! Oi! He he hei! Lá vem eles! Lá vem eles! Estou tão empolgado! Eu também! Uau! Oi! Oi! Como vocês se chamam? Meu nome é Iva! Meu nome é Jimmy! Ah! Oi, Iva e Jimmy! Eu sou a Mika! E eu sou o Blippi! Vocês gostam de andar de skate? Gostam! Puxa! E por que vocês gostam? Eu gosto porque adoro sentir o vento no rosto! Uau! Gosta de sentir o vento no rosto! Parece bem bom! E você, Jimmy? Eu gosto de dropar e eu... Eu também gosto de subir e descer! Puxa! Nossa! Dropar e aí subir e descer! Que legal! É! Desde quando vocês andam de skate? Desde o verão! Não faz muito tempo! Não! E vocês já são bons assim? Uau! Uau! Vocês levam jeito! Legal! Que bom! Bom! Será que a gente pode assistir vocês andando pra Mika e eu aprendermos como se faz só observando? É! Tá bom! Tá certo! Legal! Tá bom! Então mostrem pra gente! Uau! Lá vão eles! Uau! Eles são muito bons! Uau! São mesmo! E acabaram de aprender! Uau! Você viu aquilo? Não! O quê? Ela saltou e depois desceu! Nossa! Lá vem ela! Uau! 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 E agora ela subiu! Uau! 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 Gostei muito do jeito que eles viram o skate assim pra descer! Uau! 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 É tão legal! Uau! Aí vem ela! Uau! 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 Como ela fez essa manobra! Como ela fez isso! Uau! 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 São bons realmente! É! Eu quero aprender a fazer isso! Aposto que tiveram que treinar bastante pra conseguir equilibrar! Tem que ter equilíbrio, eu aposto! Uau! Uau! E olha! Uau! Legal! Bom, quem sabe... Lá vai ela! Se você e eu pegarmos o equipamento, podemos aprender a andar de skate! É! Que ótima ideia! Beleza! Vamos nessa! Vamos lá! Uau! Legal, Mika! Uau! Olha só essas coisas! Uau! São várias coisas pra gente usar pra andar de skate com segurança! Dá uma olhada! Um capacete amarelo! Ah! Eu amo a cor amarela! É uma das minhas preferidas! Uau! E olha! Esse é o meu skate! Uau! Uau! É! Olha as rodinhas! E essas coisas prateadas brilhantes, sabe como se chamam? Não! O que é isso? São os trucks! Você inclina pra um dos lados e ele faz uma curva! Uau! Uau! E olha! É bem áspero desse lado! Parece até uma lixa! É chamado de lixa mesmo! Ah! Para os pés não deslizarem na prancha! É! Coloca a mão aqui! Olha como é difícil de soltar! É! Uau! Uau! Incrível! Uau! Vamos pôr o equipamento! É! Vamos nos preparar pra andar! Tá certo! Ah! Legal! Capacete preto! Tem que proteger a cabeça! Uau! Ficou legal, Blipp! Obrigado! Uau! E as joelheiras? É! Olha, é duro na parte de fora, então se você cair, ele protege o joelho e você não se machuca! É! Certo! Tá bem apertado! Uau! Beleza! Olá! E meu capacete! Meu belíssimo capacete amarelo! Como é que eu tô? Ah, bem protegida! Perfeito! Ah! Tá bom! Ah! Aham! Andar de skate! Andar de skate! Vamos lá! Ah! Ah! O seu skate! É! E tem amarelo aqui também! Uau! Que desenho legal! Uau! Bom, vamos tentar andar de skate! Vamos nessa! Certo! Uhul! Yeah! Vai ser tão legal! É! Vamos ver como é! Certo! Uau! 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 Tem que ter muito equilíbrio, Bleep! Uau! Isso é bem mais difícil do que parece! É! E a gente vai precisar de uma ajudinha! É! Se a gente tivesse instrutores! É! Uau! Uau! O quê? Alguém falou em instrutores? Sim! Nossa! Oi! Eu sou a Morgan, uma instrutora do Woodward Park City! Uau! Muito prazer! Oi! Prazer, Mirro! Eu sou o Brian, também sou o instrutor do Woodward Park City! Uau! Uau! A gente adoraria aprender a andar de skate com vocês! Vai ser um prazer ensinar! Quer vir comigo agora? Quero! Mika, quer vir comigo? Quero! É ótimo! Boa sorte, Mika! Se diverte! Até mais! Vamos nessa! Certo! Eu tô tão empolgado! Aí, Bleep! Você já andou de skate? Algumas vezes, mas não posso dizer que sou bom nisso! Tá, vamos ver o que sabe! Vamos tomar impulso! Certo! Tá bom, impulso! Muito bem! Ok! Primeiro a gente coloca um pé na frente! Ok! Já sabe o pé que vai botar na frente? Já, já! Vai ser o pé direito! Perfeito! Perfeito, certo! Agora vamos dar um leve impulso e botar o outro pé atrás! Tá! Depois é só direcionar! Tá bom, lá vou eu! É! É bem confortável! É! Você foi ótimo! Legal, valeu! Parece a vontade! Certo! Quer tentar de novo? Claro, vamos voltar! Isso, vamos juntos! Certo, pronta! Certo! Um pé na frente e vai! Uou! É! Bate aqui! Uhul! Legal! Certo! Foi incrível! Que maravilha! Eu tô me sentindo à vontade! Você foi bem! Valeu! Você sabe dar um kick turn pra gerar o skate? Kick turn! Mais ou menos! Mas eu preciso praticar! Tá! Quer que eu faça uma demonstração? Ah, eu quero! Certo! O pé no mesmo lugar! Ok! Isso! Então começa a virar o skate empurrando com a ponta do pé! Tá bom! Beleza! Perfeito! Tá certo! Deixa eu tentar! Fazer um ciclo! Lá vou! Lá vou! Lá vou! Eu! Haha! Uou! É! Uou! É assim? Sim! Tá ótimo! Uhul! Você mandou bem! Valeu! Foi incrível! Isso é legal! Tá certo! E agora? Aí, tá pronto pra uma coisa legal? Sim! Quer aprender a dropar agora, Bleep? Dropar? Quero! Vamos lá! Tá bom! Vamos começar com umas dicas no chão! Ok! Vamos pôr o skate assim! Tá! Depois vamos pôr o pé de trás desse jeito, bem aqui nessa curvatura! Tá! O pé da frente vai nos parafusos e a perna curvada! Aí você só empurra e sai andando! Tá certo! Muito bom! Hehe! Eu consegui! Não me saí bem! Foi incrível! Quer praticar um pouco? Claro! Vamos tentar! Certo! De novo! Inclina! E desce! Você foi demais! Hehe! Beleza! E agora? Foi muito bem! Tá bom! Você tá com confiança? Agora você vai dropar numa rampa pequena! Numa rampa pequena? Hehe! Vamos lá! Tá bom! Tem uma rampa pequena aqui? Perfeito! Legal! O posicionamento dos pés é igual, só que a prancha vai ficar na ponta, bem na borda! Uau! Isso! O pé de trás já tá bem firme! Aí o pé da frente flexiona e vai embora! Uau! Você viu só? Ela saiu de cima da rampa e veio parar aqui embaixo! Haha! Legal! Beleza! Agora é a minha vez! É! É você, Bleep! E eu posso ajudar você! Hehe! Seria ótimo! Ok! Desse jeito! Vou segurar seus braços! Tá bom! Pé da frente nos parafusos! Tá certo! Lá vamos eu! Muito bom! Hehe! Eu consegui! Foi incrível! Foi bem radical! Mandou muito bem! Tá certo! Acho que vou tentar de novo! Tá! Quer que eu te ajude? Sim! Quero sim! Certo! Pronta? Três! Dois! Um! Uau! Consegui de novo! Tá certo! Será que eu consigo sem a sua ajuda? Acho que consegue! Tá bom! Então vamos nessa! Certo! É, Bleep! Vai lá! Três! Dois! Um! Uau! Eu consegui sozinho! Hehe! Foi incrível! Você é uma ótima estrutura! Foi incrível! Posso te ensinar só mais uma coisinha? Sim! Tá bom! Bom, é um jeito legal de pegar o skate! Ok! É só você pegar ele assim e já é um skatista! Ok! Vamos fazer o teste para ver se eu sou um skatista de verdade! Uhul! Eu consegui! Muito bom! Yeah! Boa, Bleep! Você é demais! Tá bom, legal! Primeiro vamos definir a postura! Minha postura! Pé esquerdo ou direito na frente? Eu acho que prefiro o esquerdo! Ok! Pé esquerdo na frente! Então é isso! Perfeito! Pé esquerdo na frente! Você vai colocar o pé esquerdo nos parafusos da frente! Tá bom! Isso! Agora o pé direito nos parafusos de trás! E depois você vai ficar com os pés de lado para ter uma boa postura atlética no skate! Tá bom! Assim mesmo! Perfeito! É isso aí! Beleza! É isso! Posso andar de skate? Ok! Agora a gente vai fazer a mesma coisa! Só que você vai dar um pequeno impulso para que possa começar a andar com o skate! Ah, tá bom! Isso! É a mesma coisa! Só que dessa vez o impulso antes de botar o pé nos parafusos! Tá bom! Lá vou eu! Você consegue, Mika! Eu boto o ferro! Obrigada! Que incrível! Olha só pra você! Como que eu desço do skate? O mesmo pé que você bota atrás, você vai tirar para descer do skate! É com o de trás? O pé de trás primeiro! Isso aí! O pé da frente fica em cima! Fica em cima, exato! Subo desse jeito! E depois pra descer... Primeiro o pé de trás! O pé da frente fica... É! Assim mesmo! E o de trás sai! Beleza! Muito bom! Agora dá um impulso para ver se chega até o final da pista! Tá bom! Lá vou eu! Vou dar um impulso! Vamos ver, Mika! Uou! Olha só! Uau! Foi incrível! Você leva jeito! Obrigada! Maravilha! Lá vou eu! Uou! Mandou bem! Uou! É difícil! O que mais vamos fazer? A gente pode subir ali e treinar indo até a rampa e depois voltando! Uau! É o que a gente chama de fake! Fake? Você quer aprender? Quero! Vamos nessa! Então vamos lá! Tá bom! Como é que eu vou subir lá? A gente vai subir por essa rampa aqui! Tá bom! Eu subo primeiro e depois eu posso te ajudar! Tá bom! Tá bom! Me dá aí o seu skate! Pode ser! Segura aí no truck! Uau! Agora eu gostei! É! Isso aí! Obrigada! Tá! Vamos fazer a mesma coisa que antes, tá? Tá bom! Mas dessa vez você vai em direção à rampa, vai deixar o skate voltar e esse aí é o fake! Uau! Tá bom! Legal! Vou mandar um fake! Isso aí! Pega impulso! Boa! Mandou bem! E esse aí é o fake! Uau! É, minha! Você fez direitinho! Uau! Eu consegui! É! Você ensina bem! Valeu! E você aprende bem! Obrigada! Beleza! Tá bom! Mais uma coisa antes de terminar! Tá bom! É como os skatistas pegam o skate! Pega o pé de trás! Tá bom! Bota aqui e traz a mão aqui na frente! Tá bom! Perfeito! Eu consegui! Conseguiu! Incrível! Maravilha! Muito obrigada por me ensinar a andar de skate! De nada! O que será que o Bleep aprontou? Vamos descobrir! Vamos lá! Uau! Oi, Bleep! Uau! Legal! É, a gente parece skatista de verdade! Como você foi? Ah, fui bem! É mais difícil do que eu pensava! É, tem que ter um bom equilíbrio! É, equilíbrio e concentração! É, como você foi? Ah, acho que fui muito bem! Você quer ver? Ah, é? Quero! Mostra o que você aprendeu! Lá vou eu! Tá bom! Uau! Nossa! Ele é incrível! Ah! Isso foi demais! Uau! Vai, Bleep! Vai, Bleep! Nossa! Como ele aprendeu a fazer isso? Vai, Bleep! Vai, Bleep! Puxa! Não acredito que ele fez tudo isso! Nossa! Bleep foi inacreditável! Valeu, Mika! Foi muito divertido! Foi muito bom! Obrigado! Se praticar bastante, você pode ser bom em qualquer coisa! É verdade! Você vai melhorando cada vez mais! É, não foi o máximo aprender a andar de skate? Foi muito legal aprender! Ainda mais com você, Bleep! Ah, valeu, Mika! Com você também! Bom, esse é o final desse vídeo! Mas se quiserem ver mais dos meus vídeos, basta vocês procurarem pelo meu nome! É! Vamos soletrar meu nome com a gente? B-L-I-P-P-I! Bleep! Isso aí! Vamos soletrar o meu nome com a gente? Legal! M-I-E-E-K-A-H Mika! Tá certo! A gente se vê! Tchau! 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 Tchau!